Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EPD na TV Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva E moro atualmente em Americana, São Paulo Congrego na Assembleia de Deus, Ministério Belém Cujo pastor-presidente é o pastor Cláudio Munhoz Antes nós morávamos em Imperatriz, Maranhão Cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você Entre em contato conosco Meu telefone continua indo mesmo, DDD 99 E o telefone 991520454 Que é também o WhatsApp E meu e-mail HenriqueLHAS ArrobaRoteMeio.com Acabei de chegar agora de Belo Horizonte, Minas Gerais Onde estivemos ali na igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte E estivemos ali ministrando a palavra de Deus Uma cruzada evangelística Também culto de missões E também escola bíblica dominical Então sábado e domingo estivemos ali Onde Jesus salvou 10 pessoas E também libertou várias pessoas Batizou uma menina com o Espírito Santo E Jesus curou mais de 120 pessoas Foi maravilhoso o que Jesus fez ali Também ensinamos ali sobre evangelismo E Deus fez maravilhas ali Se você deseja então nos convide Nós estaremos aí e poderemos fazer Além do trabalho Por exemplo, palestra para professores Superintendentes, diretores, obreiros Podemos fazer palestras sobre família Podemos fazer aí cruzada evangelística Podemos fazer aí vigia Podemos fazer aí um trabalho de evangelização no bairro Podemos fazer aí um trabalho sobre escatologia Podemos fazer sobre missões Eu já fui missionário Pela graça de Deus Nós abrimos Oito igrejas Nós estivemos em vários lugares Fazendo trabalho sobre missões E também faço trabalho sobre dons do Espírito Santo Nós ministramos curas Toda semana São mais de 100 pessoas curadas Nós gostamos também Se você deseja Nós podemos ficar Sexta, sábado, domingo Tem lugar que nos convida Nós ficamos a semana inteira Pregando em várias congregações Às vezes até mês inteiro Eu já fiquei Pregando em várias congregações Como Joinville Nós pregamos em 20 congregações Durante um mês Então você Pode nos convidar Estaremos aí Fazemos o trabalho Então Morramos sempre por curas E se você quiser Domingo à noite Podemos pregar E ganhamos aulas Todo fim de semana Nós ganhamos cerca de 20 aulas Em média Então nos convide Nós estaremos aí com você Neste trimestre Nós estamos estudando aí Sobre o governo divino Em mãos humanas Liderança do povo de Deus Em primeiro livro E segundo livro De Samuel O comentarista Da CPAD Neste trimestre É o pastor Osiel Gomes Que é pastor Presidente ali Em Tidilical São Luís do Maranhão A capital Hoje nós vamos estudar A lição número 11 Que tem como título As consequências do pecado De Davi Então como o próprio Título aí Diz pra nós O pecado tem Consequências E nós vamos ver As principais Consequências Do pecado Que Davi cometeu E na verdade Pecados Aqui Na lição passada Nós falamos Sobre o pecado De adultério O pecado Também Que ele matou E também O pecado Que ele Comissou a mulher Do próximo São três pecados Na verdade Lá Entre os dez Mandamentos Ele cometeu Esses três pecados Então lá Não adulterarás Não matarás Não convistarás A mulher do próximo Nesta lição Nós temos aí Um erro E nós Teremos corrigir Esse erro O professor Não pode Repassar o erro Para os seus alunos Então fique atento Nós temos aí Esse erro Lá no top Três No segundo Subtópico Que lá Diz assim Davi foi um grande líder Para Israel Mas um péssimo pai De família Ele teve Doze esposas Então esse doze esposas Aí Não está certo Nós não podemos afirmar Quantas esposas Davi teve Nós temos Alistadas Oito esposas E dez Concumbinas Concumbina Não é esposa É bem diferente A palavra no original Você pode ver aí A diferença A palavra no original Para esposa É uma Para concumbina É outra palavra Completamente diferente Veja aí Quando é concumbina Pirigés Olha Concumbina Amante Concumbina Quando é Aí já Esposa E sarra Significa Mulher Esposa Fêmea Mulher Contrado de homem Esposa Mulher Casada Com o homem Então veja bem Que é bem diferente A palavra da outra Em 2009 Nós estudamos Já alguma coisa Dentro Desse tema Nós estudamos Aí há bastante coisa Sobre a vida de Davi Quem tiver essa revista Comentada pelo pastor José Gonçalves Do Piauí Então veja só É uma lição boa Para você estudar Essa revista É muito boa E nós temos aí O pecado de Davi E suas consequências Na lição 8 Do quarto trimestre De 2009 Vamos então Ao textual Da lição Que diz assim Agora pois Não se apartará A espada Jamais Da tua casa Porquanto Me desprezaste E tomaste A mulher De Urias O Eteu Para que te seja Por mulher Segundo o livro De Samuel 12 e 10 Então nós vamos ver aí Que Deus Não gostou Do que Davi fez E agora Ele vem através Do profeta Natan Falar com Davi Sobre isto Então Agora Vem A consequência Pelo pecado De Davi Assim como A espada Foi usada Para matar Urias E Deus diz Você usou A espada de Amon Do exército de Amon Para matar Urias Porque ele colocou Urias Naquela emboscada Para que os Amon Matassem Então Deus diz Que a espada Jamais se afastará Então da família De Davi Quando é revelado Através Do profeta Natan Isso a Davi Que Deus Vê tudo Sabe tudo E sabia o que ele tinha feito Quando ele pensava Que estava tudo bem Então Davi Quando Natan Chega e conta A história para ele Do homem rico Tinha muitas ovelhas Muito gado Mas chegou um visitante E ele Queria agradar o visitante Matou a única ovelha Que o seu vizinho tinha Então Davi Disse Esse homem tem que ser morto E ele tem que restituir Quatro vezes Está citando A palavra de Deus Que quando alguém Pegava E matava a ovelha Do vizinho Tinha que restituir Quatro vezes Então Davi Sabia disso Então ele disse Tem que restituir Quatro vezes Então Deus Pegou Davi Na sua própria palavra Veja só Davi Não foi morto Deus perdoou Porque Ele teve um arrependimento Sincero Então veja só Apesar de ser perdoado Mas a consequência Pelo seu pecado Veio Então a primeira consequência Seu filho Combate-se-se-se-ba Desse Adutério Morreu Olha só Ele disse que era Quatro vezes Para ser restituído Primeiro O filho Segundo Nós vamos ver Houve um incesto Ali Aminon Com Tamar Filhos de Davi Aí Absalão Mata Aminon Então Segundo aí Terceiro Nós vamos ver Que Absalão Se revolta Contra Davi E Joabe Vai e o atravessa Com três dados Então Ele é morto Por Joabe E depois Nós vamos ver Que ainda Salomão Manda matar Adonias Então olha só Quatro aí Restituiu Quatro vezes A morte de Urias Então Quatro filhos De Davi Foram Assassinados Vamos ver A verdade prática Que diz assim O pecado é destruidor O seu alvo É sempre desviar o homem Da comunhão com Deus Levando-o A um estado De depravação espiritual Imoral Então exatamente O que nós vimos Na vida de Davi Quando ele Comete o Adutério E ele tenta Encobrir esse Adutério Ele mente E engana Vai embebedar Urias Ele vai fazer De tudo Porque ele sabia Que Batisseba Seria apedrejada Se alguém descobrisse Porque assim A lei mandava E Davi Provavelmente Como rei Não seria apedrejado Mas ele poderia Também ser apedrejado Que a lei Permitia Então veja só Ele tenta encobrir De todo jeito Esse pecado Pensava Que estava tudo bem Olha Primeiro ele vai Então Urias morre Davi Sete dias depois Casa-se com Batisseba O neném Daí a oito meses Nasce Aí oito Para nove meses Ninguém desconfiou muito Porque criança Nascer com oito meses Não era tão anormal Assim Então Nasceu a criança Davi Estava Tranquilo Ninguém ficou sabendo A não ser E Joab E Estava tudo bem Mas ele esqueceu Uma coisa Esqueceu de olhar Para cima Que as pessoas São assim Estão vivendo O pecado Mas se esquecem De olhar para cima Engano as pessoas Mentem Faz tudo Está tudo bem Aqui embaixo Mas se esquece De olhar para cima Então Quando Davi Pensava Que estava tudo bem Que tinha enganado Todo mundo Deus manda o próprio Catanatã Lá dizer para ele Enganou todo mundo Mas Deus não Deus não ficou satisfeito Então manda a repreensão Então o pecado Tem o seu custo E o custo É muito alto Eu já vi pessoas Riquíssimas Pessoas que viviam Muito bem Família Bonita Desenvolvida Trabalhadora Estava muito bem Financeiramente Estava muito bem Na igreja Tudo Mas devido A um adultério Família Tota Se desmoronou Um adultério Só Eu tenho visto Quantas fortunas Se desfizeram Por causa De um adultério Muitas Então Cuidado Com a adultério Destrói a família Destrói a condição Financeira Espiritual Moral É capaz De destruir Totalmente Uma família inteira E a única solução É se arrepender Sinceramente E deixar Imediatamente Vamos ver A leitura Aqui em classe Que está em Segundo livro De Samuel Capítulo 12 Do versículo 1 Ao versículo 15 Que diz assim E o senhor Enviou Matam A Davi E entrando Ele A Davi Diz Havia Numa cidade Dois homens Um rico E outro pobre O rico Tinha muitíssimas Ovelhas E vacas Mas o pobre Não tinha Coisa nenhuma Senão Uma pequena Cordeira Que comprava E criara E ela havia Crescido Com ele E com seus Filhos Igualmente Do seu Bocado Comia E do seu Poco Bebia E dormia Em seu regaço E a tinha Como filha E vindo Um viajante Ao homem Rico Deixou este De tomar Das suas Ovelhas E das suas Vacas Para guisar Para o viajante Que vier a ele E tomou A cordeira Do homem Pobre E a preparou Para o homem Que vier a ele Então o furor De Davi Se acendeu Em grande maneira Contra aquele homem E disse A Matam Vive o senhor Que digno De morte É o homem Que fez isso E pela cordeira Tornará Adá-lo Quadruplicado Porque fez tal coisa Porque não se compadeceu Então disse Natan A Davi Tu és Este homem Assim diz o senhor Deus de Israel Eu te ungirrei Sobre Israel E eu te livrei Das mãos De Saul E te dei A casa De teu senhor E as mulheres De teu senhor E que eu sei E também Te dei a casa De Israel E de Judá E se isto é pouco Mais te acrescentaria Tais e tais coisas Por que Pois desprezaste A palavra do senhor Fazendo mal Diante de seus olhos A Urias E tomarei tuas mulheres Deste lugar E deste lugar Sobremaneira Que os inimigos Abissalão Então possuem as mulheres De Davi Publicamente Para todo mundo Saber Isso foi feito Publicamente Quando Abissalão Então toma O governo Do seu pai E nós E nós devemos Prestar atenção A uma coisa Muito importante Deus disse Que por causa Do pecado De Davi Os inimigos De Deus Blasfemaram Contra Deus Veja só Olha só O que acontece Quando você Comete o pecado Você é um servo De Deus Quando você Comete o pecado Desses E aí Vem a público Porque o diabo É assim Ele faz Empurra a pessoa O pecado Diz que ninguém Vai saber E depois Ele mesmo Dá um jeito Todo sabendo Por que? Porque o nome De Deus Vai ser Blasfemado Olha só Que coisa terrível É isso que o inimigo Quer Que o nome De Deus Seja Blasfemado Então você Deve Tomar Todo cuidado Com o pecado Porque O nome De Deus Você representa Deus Todos nós Representamos Deus Na terra E quando Nós cometemos Um pecado O nome De Deus É que é Blasfemado Por causa De nós Então veja só Então o que é que Deus faz? Para desmanchar Isso Então a criança Deve morrer Para que o nome De Deus Não seja Blasfemado Imagina aquela Criança Crescendo Todos iam dizer Aí o filho Do adultério De Davi Ia ficar Cada vez Pior ainda Então a criança É morta Já o segundo Filho De Davi Com Batissé É Salomão E Deus Ama Salomão E esse É filho Casamento De Davi Com Batissé A lição De hoje Tem os seguintes Tópicos E subtópicos No toco 1 O conceito De pecado No antigo E novo Testamento Subtópico 1 No antigo Testamento Subtópico 2 No novo Testamento No toco 2 Nós temos aí A repreensão Do profeta Natan Ao rei Davi Subtópico 1 Uma consciência Mostra Subtópico 2 Mostrando a gravidade Do pecado Subtópico 3 Traindo a generosidade Divina No toco 3 Nós temos As consequências Do pecado De Davi Subtópico 1 As consequências Pelos pecados Cometidos Subtópico 2 Davi O rei fraco No seu próprio lar E vamos ver A introdução Da lição Então passaremos A usar agora A revista O estudo da revista Para nós meditarmos Dentro do que foi Lido agora Na leitura bíblica Em classe A introdução Diz assim O assunto desta lição Mostrará o alto preço Que Davi pagou E as consequências Que sofreu Por causa dos pecados Cometidos A história de Davi Nos ensina A não brincar Com o pecado Não podemos arriscar Ou desafiar O pecado Pois ele é destruidor E seus resultados São trágicos Por isso O mais importante É viver Em santidade E confiar No sacrifício Perfeito De Cristo Lembrando Permanentemente Que Deus Não tolera o pecado De quem quer Que seja Então vamos ver Aí O alto preço Que Davi Pagou Devido A esse adultério Que cometeu Além do adultério É o homicídio E aí O desejado É o próximo E isso Vai nos ensinar Que nós Não podemos De maneira Nenhuma Brincarmos Com o pecado É como se fosse Você brincar Com uma cascavel Né Uma cobra Perigosíssima Então você Não pode Ficar brincando Não pode Ficar Dando lugar Você não pode Ficar De repente Por exemplo Se aproximando De uma mulher De outra pessoa Se você é casado Você não pode Ficar Com brincadeiras Com intimidades Com mulher De outra pessoa Não pode Ficar sozinho Com mulher De outra pessoa Por exemplo Um pastor Também Tem que tomar cuidado Ele não pode Ficar visitando Uma outra pessoa Outra mulher Além da sua Não Porque ela Pede oração Pois vai Com sua esposa Então tem que Tomar cuidado A pessoa é casada Aí fica Por exemplo Dando carona Para uma moça Uma outra mulher Aí acaba Acontecendo E a Bíblia diz Fugir Da aparência Do mal Olha só Foge Foge Corre E depois Se você Ver que está Caindo O que acontece A Bíblia diz Resistir ao diabo E ele fugirá De vós Então Oração Rezão Palavra de Deus E Enfrente o inimigo Enfrente esse pecado Não caia no pecado Mas veja bem Que o mais importante É Fugir Que aí você nem precisa Enfrentar o pecado Você Foge dele Então se nós Estudarmos um pouco Sobre a doutrina Do pecado Nós vamos entender Melhor Sobre isso Que é o pecado Que representa o pecado Que causa O pecado Quais as consequências Do pecado Agora Também na lição Nós podemos aprender O amor Que Deus tem Por nós Porque se houver Um legítimo Arrependimento Se você já Cometeu esse pecado Mas se você Legitimamente Pedir perdão Se arrepender Deus perdoa Agora você não pode Continuar no pecado Então nós temos Que viver Separados para Deus Em santificação E a Bíblia diz bem claro Sem santificação Não podemos Nos aproximar de Deus Ser de santos Porque eu O Senhor Sou santo E aí Santificar o que? É no corpo Na alma E no espírito A santificação Tem que ser aí Na tricotomia Três partes Do ser humano A santificação Tem que estar presente Lembre-se Que nós somos Templo Do espírito santo Então Este corpo nosso É templo Do espírito santo Não pode ser Colocado A serviço Do pecado E tenha certeza Todo pecado Tem a sua Consequência E as consequências São funestas Tópico 1 Então O conceito de pecado No antigo e novo testamento Subtópico 1 No antigo testamento Subtópico 2 No novo testamento No antigo testamento Então Subtópico 1 No antigo testamento A palavra pecado Tem diversos significados Errar o alvo Prática de moralidade E idolatria Como está em êxodo 20 e 20 Juízes 16 e 20 Provérbios 19 e 2 Malignidade Perversidade Como está em Gênesis 3 e 5 Juízes 11 e 27 Revolta Rebelião Segundo livro de reis 3 e 5 Salmos 51 e 13 Iniquidade e culpa Como está em Números 15 e 30 1 Samuel 3 e 13 Transgressão consciente Como está em Leavíticos 4 e 2 Culpabilidade diante de Deus Como está em Leavíticos 4 e 13 1 João 1 e 7 Desviar-se do bom caminho Como está em Números 15 e 22 Salmos 58 e 3 Dentre as referências 1 João 1 e 7 E aí fala Que Jesus nos purifica De todo o pecado Então devemos nos arrepender E perdoar a Deus E perdoa os nossos pecados Desde que haja um legítimo arrependimento É a decisão de não continuar no pecado Então vimos aí no Antigo Testamento Diversos conceitos Sobre o que é o pecado Vamos ver o Novo Testamento Aí subtópico 2 No Novo Testamento Quem leu o Novo Testamento Depara-se com diversos vocábulos Usados pelos escritores Para definir a palavra pecar Que pode ser descrito da seguinte forma Mal moral Mateus 21, 41 E Romanos 12, 17 Temos também aí 1 Timóteo 6, 10 Sobre o amor ao dinheiro Letra B Impiedade, incredulidade Herege ou apóstata Como está em Romanos 4, 5 1 Timóteo 9 E 1 Pedro 4, 18 Depois temos aí a culpa Letra C Mateus 5, 21 e 22 Falando sobre a morte Falando sobre matar Tiago 2, 10 Sobre tropeçar Nem que seja um mandamento Depois letra D Pecado propriamente dito Derivado da palavra grega Amartia Veja aí Romano 5, 12 A entrada do pecado no mundo Veja aí Atos 2, 38 Sobre o arrependimento Veja João 1, 29 Falando sobre o corte de repetir o pecado do mundo Depois 1 Coríntios 15, 3 Cristo morreu por nossos pecados Letra E Conduta comprometedora Veja Romanos 1, 18 Então a rei de Deus sobre o pecado Romanos 6, 13 Não apresentar os mesmos ao pecado Depois letra F Vida sem lei Referindo-se aos transgressores Mateus 13, 41 Buscando iniquidade 1 Timóteo 1, 9 Falando sobre o que a lei foi feita para quê Injusto, obstinado, ímpico, pecador, profano, irreligioso Parricídio, matricídio, homicídio Depois letra G Adoração falsa Como está em Atos 17, 23 Fala da idolatria dos gregos Depois letra H Engano Como está em 1 Pedro 2, 25 Falando das ovelhas desguerradas 24, falando que Jesus levou sobre ele Mateus 24, 5 e 6 Falando do engano dos falsos cristos Depois Apocalipse 12, 9 Falando de Satanás Como o diabo enganador Depois letra I Pecado deliberado Como está em Romanos 5, 15 Falando a respeito de Adão E falando do pecado de um que passou a todos Letra J Induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos Como está em Cártas 2, 11 e 21 Falando aí Da repreensão de Paulo a Pedro Sobre aí A obrigar as pessoas a seguirem os mesmos costumes dos judeus E também falando sobre a graça de Deus Não somos justificados pela lei E 1 Timóteo 4, 2 Fala aí Do pecado do homem Fala mentira E tem a mente cauterizada Sua consciência Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico Suas ações são destruidoras em todos os aspectos Principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus Por isso ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados Afim de estar sempre em comunhão com Deus Nós vamos colocar para você um resumo sobre o pecado Algumas definições sobre o pecado Que vai ajudar você a entender melhor sobre o pecado Alguns nomes respeitados da história do cristianismo Da Idade Média em diante Conceituam teologicamente o pecado de forma bem clara John Wesley, pai do metodismo Definiu o pecado como a transgressão voluntária De uma lei conhecida Um outro famoso teólogo da época Ressaltou a natureza dupla do pecado Acabou declarar que a ideia primária designada pelo termo pecado Nas escrituras é a falta de conformidade com a lei Uma transgressão da lei Ou fazer algo proibido Ou deixar de fazer aquilo que é requerido Augustus Hopkins Strong Eminente professor de teologia dos Estados Unidos Escreveu sobre a doutrina do pecado em sua teologia sistemática de 1886 Que pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus Que era um ato, disposição ou estado W.T. Conner em doctrina cristiana Ao falar da natureza do pecado escreveu Definimos o pecado como a rebelião contra a vontade de Deus O pecado como algo voluntário Implica conhecimento Se o homem peca voluntariamente Então seu pecado é contra a luz Paulo esclareceu que todo ser humano Tem um certo grau de conhecimento da lei moral de Deus E por isso Não há um justo nenhum sequer Como está em Romanos 3.10 Charles Rojo Escreveu que o pecado é falta de conformidade com a lei de Deus Inclui culpa e contaminação A primeira expressa sua relação com a justiça A segunda sua relação com a santidade de Deus Outras definições do pecado É um ato livre e voluntário do ser humano Tendo em vista que ele é um ser moral E por isso capaz de perceber o certo e o errado O homem é um agente moral livre Para decidir o que fazer na sua vida O qual deve seriamente considerar Eclesiastes 11.9 O pecado é um tipo de mal Nem todo mal é pecado Existem males físicos Resultantes da entrada do pecado no mundo Na esfera física temos um tipo de mal Manifesta nas doenças e enfermidades Entretanto na esfera ética O mal tem sentido moral Nesta esfera moral atua o pecado Os vários termos hebraicos e gregos Das línguas originais da Bíblia Quando falam do pecado Apontam por sentido ético Porque falam da prática do pecado Ou seja, dos atos pecaminosos O pecado é de fato Uma ativa oposição a Deus Uma transgressão das suas leis Que o homem por escolha própria Livre Resolveu cometer Conforme relata a Bíblia Gênesis 3.1.6 Daías 48.8 Romanos 1.18.32 1. João 3.4 Lewis Burkwood Ensina que o pecado Tem caráter absoluto Sem dúvida Seu conceito está correto É bíblico Não se faz distinção Ou graduação Entre o bem e o mal Porque o caráter É qualitativo Uma pessoa boa Não se torna má Por uma diminuição De sua bondade Mas quando se deixa Envolver com o pecado É uma questão de qualidade E não de quantidade O pecado não implica Um grau menor de bondade Mas algo negativo E absoluto Bíblicamente Não há naturalidade Nem meio termo Quanto ao bem ou ao mal O que é mal Não é mais ou menos mal Ou se está do lado Justo e certo Ou se está do lado Injusto e errado Mateus 10, 32, 33 12 e 30 Lucas 11, 23 Tiago 2, 10 Não se trata de pecado Apenas porque se praticou Algum ato pecaminoso Pecado não consiste apenas Em atos manifestos Pecado não é somente Aquilo que se pratica Erradamente Mas é algo entranhado Na natureza pecaminosa Adquirida da raça humana É um estado pecaminoso Que origina Hábitos pecaminosos Os quais se manifestam Na vida cotidiana Todas as tendências E proporções pecaminosas Típicas da natureza Corrompida de cada um de nós Demonstram o estado Pecaminoso do ser humano A esse estado Decaído A Bíblia denomina Carne O qual precisa ser Superado pela nova vida Em Cristo A vida regenerada Pelo Espírito 2 Coríntios 5, 15 E João 3, 5 Então olha só A medida que nós Damos mais lugar Ao Espírito Santo Então mais nós Nos afastamos Do pecado É assim que funciona Então a natureza Nossa É a carnalidade Ou seja É a tendência Ao pecado Mas Se nós nascemos De novo A semente De Adão Foi retirada Então nosso instinto Não pode ser mais Viver em pecado Agora Nosso instinto É agradar A Deus Ao Espírito Santo Que mora em nós Então nós vamos Fazendo o que? Dando mais espaço Para o Espírito Santo Assumir Controle sobre nós Quanto mais espaço Nós dermos Então menos o pecado Estará na nossa vida É assim que funciona Então ao aceitarmos A Jesus como Senhor E Salvador Foi colocado em nós O que? Fruto do Espírito É como se fosse Uma laranja Com nove gomos Então a medida Que nós vamos Dando lugar Ao Espírito Santo Então os gomos Vão sendo o que? Experimentados Nós vamos então Nos aproximando Mais de Deus A santificação Aumenta mais E aí Quanto mais Nós chegamos Para Deus Mais nós Estamos longe Do pecado Quanto mais Nós nos aproximamos De Jesus Mais longe Ficamos do pecado Quanto mais Do lugar Dehamos ao Espírito Santo Mais longe Do pecado Ficamos Topo 2 A repreensão Do profeta Natan Ao rei Davi Subtopo 1 Uma consciência morta Subtopo 2 Mostrando a gravidade Do seu pecado Subtopo 3 Traindo a generosidade divina Subtopo 1 Uma consciência morta Tudo nos leva A crer que Davi Não iria confessar Seus pecados Davi se passava Um ano E para ele Todas as coisas Estavam normais Mas Deus Não o deixaria impune Note o quanto A Bíblia é maravilhosa Ela não esconde O pecado de ninguém Esse procedimento Além de revelar A justiça divina Mostra que o compromisso Do Senhor É para com Os que andam Em sinceridade Não importando A posição que exerçam Pois se pecarem Pagarão pelos seus pecados Ezequiel 33, 12 A consciência do rei Davi Estava morta Foi necessária Uma alegoria Do profeta Natan Relatando a ação De um homem rico Que Pela força Se apropriar Da cordeirinha Única e amada De um pobre O rico Apesar de possuir Um grande rebanho Recusou-se A lançar a mão De suas muitas ovelhas Davi se mostrou Irado O procedimento rico E prontamente Queria condená-lo A morte Então nós vemos aí Claramente que Davi Não se arrependeu Não ia se arrepender Não ia tomar Atitude nenhuma Estava tudo muito bem Ele já estava aí Com um ano Que tinha cometido O adultério O homicídio Desejado A mulher do próximo Estava tudo bem Após sete dias Murias ter morrido Ele casou-se Com Batisseba E Daí oito meses Oito meses e pouco Já nasceu a criança Estava tudo bem Todos aceitavam Que a criança Era do seu casamento Para ele estava tudo Encoberto Estava tudo bem Joab Seu sobrinho Não iria contar Para ninguém Era o único Que sabia realmente O que tinha acontecido Então estava tudo bem Tranquilo Ninguém sabia de nada Estava correndo Tudo normal Só que Deus resolveu Agora Intervir Por que isso? Veja bem Se a pessoa É justa Tudo bem Isso é obrigação De todos Que servem a Deus Mas no dia Que ela Comete o pecado Então Ela está Em condenação Não importa O que ela fez Para o passado Tem muita gente Se enganando Ah que eu fiz isso Que eu fiz aquilo Começa a citar o passado Querendo se justificar Não Nós não somos Justificados Pelas obras Então você pode ser A melhor pessoa do mundo Mas você pecou Pronto Você está em situação De afastamento De Deus E se você morrer Agora Você está perdido Então cuidado Com essas falsas Teologias Que andam por aí Que uma vez salvo Salvo para sempre Que Deus vai escolher O que vai ser salvo Quem vai para o inferno Isso não existe Cuidado com isso Cuidado com essas falsas Teologias Principalmente O calvinismo Cuidado A Bíblia é bem clara E advertir Se você pecar Permanecer no pecado Jesus chega Você fica Pode ser quem for Pode ter comprado Tudo Que acontecia Que tinha aí Para Deus Pode ter feito Muita coisa Para Deus Para Deus Não importa Fica mesmo Entendeu Então tome cuidado Com o pecado Se você pecou Se arrependa Imediatamente Peça perdão A Deus Concerte a sua vida Com Deus Se não Jesus chega E você fica Agora existe o outro lado Que muitas vezes Muita gente Não consegue entender Então a pessoa foi ímpio Não fala em nada Parece que ela Marca A pessoa que matou Roubou O prostituiu Fez tanta coisa errada Mas de repente Ele se arrepende Pede perdão Aceita Jesus Como seu ensalador E Jesus chega E pronto Está salvo Olha só O outro foi justo A vida inteira Mas Jesus chegou E está em pecado Perdeu a salvação E é assim que funciona Olha o ladrão na cruz Ele tinha Pouquíssimos minutos De vida E ainda foi salvo Apesar De ser Um ladrão Apesar De estar ali Merecendo De estar ali Veja só E foi salvo Já o Judas Olha aí Andou com Jesus Ouviu Jesus Foi junto Com os outros Fazendo milagres Veja só E perdeu A salvação Veja só Que coisa impressionante Não confiou O perdão De Deus E ainda Cometeu Um assassinato Ou seja Matou-se A si mesmo Agora veja bem Que quando Natan Conta A história Para Davi Do homem rico Tinha muitas ovelhas Muito gado Mas chegou um viajante A sua casa Ele vai e pega A única ovelhinha Do homem pobre E mata A sua vida Para oferecer Ao viajante Então Davi Diz que esse homem Tem que morrer Tem que restituir Quatro vezes mais E assim As pessoas Quando estão em pecado Olha só Que coisa interessante Elas querem Aplicar o juízo Sobre os outros Ficam duríssimas Querem aplicar o juízo Sobre os outros Olha só Não sabe Que ao Condenar os outros Está se condenando A si próprio Veja só Então a pessoa mesmo Se condena Olha a Bíblia diz o que Pelas tuas palavras Serás justificado Veja só Então você Ante Santidade Se você quer Olhar E corrigir É importante É Nós temos a função De Condenar o pecado Onde quer que ele esteja Nós temos a função De ensinar a verdade O caminho certo Temos que mostrar Que o pecado Tem condenação Sobre ele É importante Agora Ande direito Ande em santidade Porque senão Ao acusar Ao querer O juízo Dos outros O juízo Mesmo o juízo Que você quer Sobre os outros Vem sobre você Subtópico 2 Mostrando a gravidade Do seu pecado A semelhança De Samuel e Elias Natan age Com energia E coragem Para com Davi Denunciando-lhe Os gravíssimos pecados Aliás O indicativo Tu és este homem Foi com uma espada Traspassando o coração Do rei Não poderia ser De outra forma Pois Davi Além do adultério Cometeram o crime De homicídio Envolvendo outras vidas Ele violou O decálogo Que imperativamente Diz para não adulterar E não matar Êxodo 20, 13 e 14 O adultério É um tipo De relação sexual Ilícita É um pecado Contra a família Acontece primeiramente Do coração Mateus 5, 28 Evidenciando a falta De pureza na vida Toda relação sexual Antes e fora do casamento É proibida Terminantemente Pela Bíblia Não poderia haver Não poderia haver Suavidade Para o pecado De Davi Em relação Ao adultério Pois ele Atingiria Uma família E do tocante A morte De Luís Tirou injustamente A vida De um soldado Honrado Leal E valente Natan Acabe Veja só E aqui Natan Repreende Davi Então profetas Corajosos Jeremias Passou Muito perto Por causa disso Foi jogado até no poço Para repreender Rei Então os profetas Tinham que ter Muita coragem Para fazer isso Porque eles estavam Arriscando Suas próprias vidas Precisavam De muita fé Em Deus Então veja só Que Natan Vai E Natan Não vai Diretamente Acusando Davi Então Ele vai De uma maneira Muito inteligente E sábia Fazendo com que O próprio Davi Diga A sua Condenação Que ele mesmo Dê O veredito O juízo Sobre ele mesmo Então Davi Havia Cometido Três pecados Do tecado Olha aí Cobiçado Lendo prós Adulterá Matar Então ele tinha cometido Esses pecados E precisava De uma repreensão Deus veio Para repreensão Através Do profeta Natan E quando Natan Falar E você Este homem Pronto Aí Davi Acorda Porque ele estava Vivendo assim Dormindo No pecado Se deliciando Com o pecado Estava tudo bem A pessoa Começa a se enganar Está vivendo O pecado Veja só A pessoa Vai lá Toda semana De Santa Ceia A pessoa vai lá Se arrepende Chora Está perdendo E tal Aí toma Santa Ceia E volta De novo Para o pecado Que você estava cometendo Quando é no outro mês Faz a mesma coisa E acha Que está tudo bem A mente está Cauterizada Não consegue mais O Espírito Santo Mostrar para a pessoa Que ela está em pecado Porque a mente Está cauterizada É como Pegar aqui Fogo Um ferro quente E botar uma ferida Assim Tampa a ferida Na hora Estanca o sangue Então fica ali Fechado Mas a ferida Está lá de baixo Então veja só O pecado É terrível A pessoa está vivendo O pecado Cotidianamente Acostumou Com o pecado Acha normal O pecado E vai vivendo assim Então o Espírito Santo Não consegue mais A avisar Ó Está errado Você está em pecado Ó Se Jesus vier Você fica Não consegue mais Convencer a pessoa Então ele vai vivendo assim Então precisa o que? De uma sacudida Precisa assim De repente Por isso que a pregação Hoje está muito errada As pessoas estão pregando Só a autoajuda Ninguém está pregando Mais sobre o pecado Arrependimento A condenação Sobre o pecado E aí Está acontecendo Essas falsas conversões Que existem por aí Que a pessoa está na igreja Mas está vivendo em pecado O tempo todo Não se arrependeu Não tomou a atitude De combater De vencer o pecado De deixar o pecado Subtópico 3 Traindo a generosidade divina Natan como porta-voz de Deus Disse tudo o quanto ele havia feito Com relação a Davi Citando cada benefício Um por um Livramento das mãos de Saúl Reinado sobre Judá e Israel E entre muitos outros privilégios As mulheres de Saúl Como está em 2 Samuel 12,8 Mas Davi O homem segundo o coração de Deus Desprezara a generosidade de Deus Como está em 2 Samuel 12,9 Entretanto Davi reconheceu sua transgressão Sabia que havia pecado contra o Senhor Alguns dos seus salmos Revelam o sofrimento Que ele passou Por ter ocultado No seu pecado Entristecendo profundamente O Espírito de Deus Como está em Salmos 32,3-5 Em 51,12 Pela misericórdia divina Davi foi perdoado Mas teve de arcar Com as consequências De seus pecados Então veja que Deus vem E mostra para Davi Como Deus foi bom para ele Então Deus vem E mostra para Davi Como Deus Foi tão bom para ele Veja bem Tirou-lhe lá Na magada Tirou-lhe lá do campo Cuidando de ovelhas Veja bem Seus irmãos Todos foram apresentados Antes dele Deus poderia ter escolhido Outro dos seus irmãos Teve que mandar chamá-lo Veja bem Deus escolheu Colocou Lá perto do rei Deu-lhe a chance De ser um grande rei Assumiu o lugar de Saúl Sob Israel Aí primeiro começou Sob Judá Poderia ter reinado Só sobre a parte do sul Mas Deus fez com que Ele reinasse Sob todo Israel Deu-lhe Casa de Saúl Mulheres de Saúl Deu-lhe Tudo o que ele precisava Para fazer Um grande governo Ser um homem fiel a Deus Tudo o que Davi desejava Deus concedia Mas ele colocou Uma mulher Acima de Deus Uma paixão Acima de Deus Veja bem Então ele Traiu Deus E ele diz Que enquanto ele estava Ocultando Esse pecado Escondendo Esse pecado Ele viveu o tempo todo Em angústia Porque Ele na verdade Sabia Um dia Vai aparecer Sempre Aquela coisa O pecado Ele acusa a pessoa Ele acusa A pessoa pode Não perceber Até A voz do Espírito Santo Tentando Levá-lo A se consertar Mas a pessoa Sabe Que está vivendo errado Pode ver uma pessoa Desviar E dizer Mas algum dia Eu vou voltar Não Mas eu vou voltar Não Mas qualquer dia Eu vou lá Qualquer dia Eu vou voltar E vai assim Vai vivendo Mas ele sabe O que é errado Sabe Ele vai viver Na angústia Na condenação O tempo todo Ele não quer É tomar a decisão De largar o pecado Então Vai vivendo Vai vivendo assim É uma vida Miserável O tempo todo Com acusação E Chega o ponto De que Ele Pode De repente Morrer E não dá tempo Mais De se arrepender De se consertar Com Deus É o que o diabo Quer fazer Ele quer matar Roubar e destruir Ele vai fazer de tudo Para matar essa pessoa Antes dele voltar Para o Senhor Então Deus Diz para Davi Através de Natan Ele desprezou A generosidade de Deus Então com Davi Aconteceu ao contrário Do que aconteceu Com Saúl Como Saúl Não teve um arrependimento E queria se justificar Por haver pecado Então Ele foi punido Então Davi Pelo contrário Quando Deus Fala com ele Através de profeta Olha lá Saúl também Samuel Foi falar com ele Profeta Mas Ele tentou Se justificar Por exemplo Ele tinha feito O que Deus mandou Já Davi Ele se arrepende Quando ele ouve O profeta falar Pronto Ele sabe que Deus Falou por ele Então ele se arrepende Imediatamente Vamos ao topo 3 As consequências Do pecado De Davi Subtopo 1 As consequências Pelos pecados cometidos Subtopo 2 Davi O rei fraco No seu próprio lar Subtopo 1 Então as consequências Pelos pecados cometidos Paulo afirmou Que o que semeia Na carne Qual era a corrupção Galatas 6 8 Foi o que ocorreu Com Davi Podemos enumerar Alguns pontos Dos males Que vieram Como consequência De seus pecados O primeiro A perda do filho O segundo O escândalo sexual Do seu filho Aminon Com a sua filha Tamar O terceiro O assassinato De Aminon O quarto A tentativa De usurpação Do trono Por Absalão E o aluso Público Das concubinas Reais Por este Davi foi Perdoado Pela graça E pela misericórdia Divinas Mas Teve que arcar Com as consequências De seus pecados Pelo restante De sua vida É imperioso Ao cristão Evitar o pecado Pois este Traz sofrimento E deixa Marcas Indeleves Naqueles que o praticam Atingindo direta E indiretamente Outras pessoas Então Paulo diz Olha Que semeia na carne Na carne Se fará Então aquele que anda Pecando Então o resultado Do pecado Vem sobre ele Sobre a vida dele E o pior É que Atinge as pessoas Que estão A sua volta Esse é o resultado Tremendo Do pecado Porque atinge Todos que estão A volta Daquele que anda Pecando Todos sofrem As consequências Então algumas coisas Que aconteceram Com Davi Olha aí Primeiro morreu A criança Filho dele Com baticeba Depois Aminon Que vai E estupra Sua própria Irmã Tamar Aí o Absalão Vem e mata Aminon Depois Absalão Ele Toma Usurpa O trono De seu pai Depois Joado Então mata Absalão E Nós vemos Depois Até depois Da morte De Davi Continuava ainda O resultado Do pecado Porque Salomão Manda matar Seu irmão Adonias E daí Para frente Passamos dentro Aí o filho De Salomão O Roboão Também Fez coisa errada Foi amostruado O governo Foi de novo Dividido Assim como foi dividido No início do governo De Davi Acabou O tempo de Roboão Já dividido novamente A nação Ficaram as dez tribos Lá para cima Duas para baixo Judá E Israel Lá em cima Embaixo capital Jerusalém Em cima capital Samaria Então Davi Foi perdoado Porque se arrependeu Mas as consequências Esse foi o seu pecado Continuaram acontecendo Não só ele sofreu Mas toda a sua família Toda a sua descendência Sotoco 2 Davi O rei fraco No seu próprio lar Davi foi um grande líder Para Israel Mais um péssimo pai De família Ele teve doze esposas Dez concubinas Vinte e um filhos E uma filha Segundo Samuel 3 2 a 5 5 3 a 16 1 de Crônicas 3 de 1 a 9 14 de 3 a 7 2 de Crônicas 11 a 18 Observe que os três Filhos de Davi Que morreram tragicamente Aminon Salão e Adonias Eram seus sucessores Imediatos Lendo 1 de Reis 1 de 6 Pode-se compreender Que parte da desestruturação Da família de Davi Segundo o texto Era culpa dele mesmo Pela maneira Como conduzia os filhos A falta de aconselhamento E de disciplina Fizeram com que Os filhos Dos três nomes De destaque Dos livros Que agora estudamos Eli Eli, Samuel e Davi Tivessem grandes prejuízos Morais e espirituais Nas palavras de Paulo O que governa bem A própria casa Está preparado Para assumir Grandes responsabilidades Na obra do Senhor Daí ser Essa uma premissa Primordial Para a vida do abrigo Como está em 1 Timóteo 3 4 Não adianta Realizar grandes conquistas Eclesiásticas Ou financeiras Tendo um lar Desestruturado Bom, aí você faz A correção Nós não podemos Afirmar Número de esposas Que Davi teve Nós temos aí Alistadas Oito esposas Dez concubinas Mas esposas Só oito Agora, como a Bíblia diz Que Davi teve Outras mulheres Em Jerusalém Mais filhos Então essa palavra Mulheres Pode significar Esposas Quando a palavra É concubina Aí já é outra coisa Não é esposa Então se diz Que teve outras esposas Então aí Quando é dito Que teve outras esposas Está falando Antes de ele conhecer Bate-seba Entre as mulheres Que ele teve em Jerusalém Está Bate-seba Então se antes De Bate-seba Ele teve sete Como Bate-seba É oito Então se teve Mais mulheres Pode ser Que ele tenha tido Então nove Dez Onze Doze Não importa Esse número Só nós não podemos Afirmar Que são doze Porque não existe Isso Registrado na Bíblia Tá Então poderia ser Dito assim Davi teve Oito esposas Registradas na Bíblia Mas podendo chegar Até doze Porque É dito que teve Outras mulheres Mais filhos Tudo bem Não se pode dizer Teve doze filhos Tá bom Então não afirme isso Porque ele está errado Então são encontrados Vinte e um filhos E uma filha Lembrando Que tem um filho Que quase Ninguém sabe Que está registrado Na Bíblia Segundo de Crônicas Onze Dezoito Geremote Ele era Sogro De Roboão O nome dela Era Malate Então os três Filhos de Davi O Aminon Absalão O Adonias Todos eles Eram Candidatos A serem reis Todos foram mortos E nós vamos ver que Esses filhos Parece que Não prestavam Devido exatamente Ao modo Que foram criados Com muito mingo Sem repreensão Então nós vamos ver que Davi tinha muita culpa Por seus filhos Serem desse jeito Assim como Eli Não educou Seus filhos Corretamente Profeta Samuel Não educou Seus filhos Corretamente E aqui vemos E aqui vemos que Davi também Não educou Seus filhos Corretamente E a Bíblia Ela diz pra nós Que aquele que vai Assumir Uma posição De liderança Da igreja Um pastor Ele deve Ter seus filhos Em sujeição Porque se não tiver Não vai servir Para estar À frente De um rebanho Então a pessoa Pode ser Grande pessoa Ter uma vida Que todos consideram Muito boa Mas Se a sua família For desestruturada Ele não é Uma pessoa feliz Vamos à conclusão Que diz Evitemos o pecado A qualquer custo Pois ainda que Aparentemente Seja inofensivo Ele sempre trará Consequências gravíssimas O adultério de Davi Marcaria sua vida Para sempre Mesmo depois De perdulado Isso porque O preço do pecado É demasiado alto Seus frutos Geram a morte A desobediência A Deus E a crueldade Para com Urias Seriam pagas Por meio da dor E do sofrimento Da própria família Do rei Então o pecado Traz consequências Terríveis Temos que evitar O pecado A todo custo Combater o pecado A todo custo E sempre Nós temos Chamado a atenção Como viver Uma vida Sem você viver Na prática Do pecado E a receita Bíblica É simples Oração Jejum Estudo Da Bíblia É simples isso Então Oração Jejum Bíblia Sempre Essas três coisas Para que vocês Mantenham Em comunhão Com o Espírito Santo Comunhão Com Deus Submissão A Deus Então é preciso Sempre estar Orando Não é oraçãozinha De dez minutos Quinze minutos Orando Jejuando Não é Ficar aí Ah Vou tomar café Só vou almoçar Meio dia Não vou comer Nada daqui Até meio dia Isso não é Jejum Estou falando De jejum E Leitura da Bíblia Não é Ler um versículo Comprimidinho Deixa eu ver o que Deus Quer dizer para a gente Ler um versículo da Bíblia Não é isso que estou falando Leia a Bíblia toda Todo ano Se você quiser aí Receber o seu e-mail Uma leitura Para você fazer Todo dia E ler a Bíblia Todo ano É www.leiturabíblica.com.br Você cadastra lá O seu e-mail E eles mandam um e-mail Para você Todo dia A leitura bíblica E você vai ler a Bíblia Todo ano Se você quiser fazer Também assim De manhã Antes do café Um capítulo da Bíblia Na hora de almoçar Capítulo da Bíblia Na hora de almoçar Capítulo da Bíblia Antes de dormir Mais um capítulo da Bíblia Pronto Um ano você já leu a Bíblia toda Vamos orar agora Se você Ouvir uma palavra de Deus Aí Você resolveu Se arrepender Pedir perdão a Deus Resolveu entregar a vida Para Deus Vamos orar juntos Se você cometeu o pecado Que é do Té Se você gerou o pecado Que cometeu Quer se arrepender agora Pedir perdão a Deus Faça isso Restaure aí Sua vida com Deus Vamos orar Pai querido Em nome de Jesus Abençoa-se as vidas Que se estivam aqui Agora Senhor Oh Senhor Perdoa o pecado deles Mostra para eles Novamente o alvo A ser atingido Que é a salvação Em Cristo Jesus Oh Deus Em nome de Jesus Abençoa-se as vidas Vem salvando agora Senhor Vem curando Libertando Em nome de Jesus Restaure essas vidas Que se chega a Ti Em nome de Jesus Receba o perdão De Deus A restauração Toca-se um deles agora Em nome de Jesus Cura-se Aqueles que estão doentes Enfermos Em nome de Jesus Solta agora Toda doença Toda enfermidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Valeu